Item 3, processo 48.500, 7, 4, 5, 2012, 14. Reajustar o farmáutico de 2012 da jaricelose, papel e embalagem S.A. A vigorar a partir de 7 de agosto de 2012. Diretor relator, doutor Julião Coelho. Diretor relator, doutor Julião Coelho. A procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. O reajuste anual, conforme detalhada nota técnica da SRE, é de 3,89% linear a ser percebido pelos seus consumidores. O quadro que se segue ao parágrafo 5 do voto apresenta a variação dos itens de custo no período de 2011 a 2012. A participação percentual dos itens de custo das parcelas A e B e a distribuição da receita para cobrir tais custos. Verifica-se que dos 3,89% do índice de reajuste de 2012, 2,30% referem-se à variação dos custos da parcela A e 6,19% a atualização da parcela B. A proposta da variação da parcela A é como destacar a redução do custo da CCC, equivalente à variação de menos 50,10%, que gera impacto no reajuste de 2,49% em decorrência da consideração do custo unitário proposto para exercício de 2012, no valor de R$ 7,75 por MWh. Para a atualização da parcela B, considerou-se a variação acumulada do GPM de 6,67%, referente ao período de agosto de 2011 a julho de 2012, o qual impactou o reajuste econômico em 6,19%. Os gráficos abaixo do item parágrafo 9 do voto apresentam os custos da JARI com geração, transmissão, distribuição, encargos setoriais e tributos. Na tabela subsequente ao item 10 apresentam-se as diferenças entre o R&T médio solicitado pela JARI e o calculado pela SRE. A principal diferença diz respeito ao cálculo da CCC. Do exposto considerando que consta do processo em tela, voto pela emissão de resolução homologatória na forma da minuta anexa, com o objetivo de homologar o reajuste anual das tarifas de fornecimento de energia elétrica da JARI, celulose e papel embalar em ZSA, a partir de 7 de agosto de 2012, que conduz o efeito ao aumento linear de 3,89% a CPC por seus consumidores. Eu voto. Em discussão? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Dito índice de previsão de resolução na forma de minuta anexa, com o objetivo de homologar o reajuste anual das tarifas de fornecimento de energia da JARI, celulose e papel embalar em ZSA, papel embalagem, a partir de 7 de agosto de 2012, que conduz a um aumento linear de 3,89% para seus consumidores.